No dia 3 de abril, saiu uma atualização no Empregador Web. A partir de agora, não é mais necessário informar o número do PIS nos requerimentos de seguro-desemprego. Quer saber todos os detalhes? Fica comigo até o final desse vídeo. Fala, DP Conectado! Aqui é o Luciano Pimentel. É um prazer ter a companhia de vocês aqui no canal. Pessoal, eu estou aqui só para compartilhar mesmo uma novidade com vocês. Saiu uma atualização lá no Empregador Web. A partir de agora, quando você for cadastrar o requerimento de seguro-desemprego, não é necessário mais informar o número do PIS. A identificação vai ser feita pelo CPF. A gente vai dar uma olhadinha aqui no portal, mas antes, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, se não está inscrito. Ativar as notificações para sempre ficar avisado quando tiver novidade aqui e já deixar o seu like. Então, pessoal, vocês sabem aí que com a entrada do FGTS digital, é social, lá não tem mais número de PIS, certo? O Empregador Web era o único ainda que estava exigindo o número do PIS no requerimento de seguro-desemprego. Ele foi adequado para não ter mais essa exigência. E agora, você não precisa mais solicitar o número de PIS nos processos de admissão. Então, bora aqui acessar o seguro-desemprego, que eu quero mostrar para vocês aonde é que está essa informação, tá? Vamos lá acessar o Empregador Web, então? Vamos lá. Aqui eu vou entrar com o certificado digital. Selecionar aqui o certificado digital da empresa. Aqui eu tenho que entrar com o usuário e senha. Pronto. E aqui ele já aparece, ó. Atenção, não é mais necessário informar o campo PIS do trabalhador no momento do cadastro do requerimento ou no arquivo de importação. A aplicação passou a utilizar apenas o CPF como campo de identificação do trabalhador. Essa atualização, pessoal, foi liberada a partir de agora, do dia 3 de abril, tá? Então, esses requerimentos que vocês forem fazer, se você vai importar do software de folha ou fazer diretamente aqui, não vai precisar mais informar o número do PIS. Inclusive, se a gente for aqui, ó, em cadastrar requerimento, vocês vão ver que não tem mais número de PIS aqui, ó. Tem nome, nome da mãe, lagadoro, CEP, bairro, tem CTPS, tem CPF. Inclusive, a CTPS, ele está como campo não obrigatório. Todos que são campos obrigatórios, ele tem esse asterístico do lado, na lateral. E a CTPS aqui, ele está como não obrigatório também. Então, aqui está o CPF, grau de instituição, data de nascimento e as demais informações aqui relacionadas ao seguro-desemprego. E aí, gostou dessa novidade? Eu espero que sim. Se você quer sempre ficar atualizado sobre as novidades do mundo do DP, não se esquece de verificar a tua inscrição aqui no canal e deixar like nos vídeos. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.